Vamos então falar de Copa América. Olha, o que eu tô... Olha... Namorar primeiro, né? O quê? Nove horas, né? Cadê? Cadê o jogo? Minha noite de conta, pô. Cadê o jogo? É foda, né? Uma hora e vinte e dois minutos de atraso devido à organização lamentável... Não, mas eu achei... Na verdade, a Comembol só seguiu uma tendência, pô. Ela sempre faz tudo que a UEFA faz algum tempo depois. Dois anos depois da UEFA fazer a palhaçada em Paris, eles resolveram fazer a palhaçada lá. Vem de delay, né? É, uai. A Comembol só faz tudo que a UEFA faz, pô. E galera, olha só. Tem muitos vídeos aí que vocês podem ver, mas foi um completo caos, né? E assim, a gente tem que criticar a Comembol, sim. Mas também a organização... Os Americans falam que são tão bons nisso, de fazer grandes eventos. Os caras não tiveram a noção nem... Que eles cagaram. Mas eu fiquei sabendo que a organização é da... É da Comembol. Não, tudo bem, mas assim... E o estádio não é da Comembol, o estádio de alguém. Não, mas é quando é competição, é meio que alugado. Tipo, a Comembol toma conta. Não, beleza. Mas eles contrataram lá os americanos pra fazer os negócios, né? Então assim, a... Não, pô, eu vi a nota do Rádio Rock Stadium lá, assim... Galera, por favor, quem não tem ingresso, não pode entrar pra ver o jogo. É, porque os caras... Fazer uma nota. Não que confira, ele é pica, meu Deus. Não, cara, mas e a prefeitura também, pô. Toda vez que tem algum evento desse, aumenta o policiamento, organização. Movimenta a cidade inteira, é muita gente, é uma loucura. Ainda mais no caso, foi em... Galera, foi em Miami, tá? Que é onde o Messi joga, que é onde tem, talvez, a maior concentração de colombianos no mundo, fora da Colômbia. Mas a Colômbia é específica, a Bahia é meio absurdo. Então assim, os caras, sem nenhum controle, sem uma organização, aí entrou gente sem ingresso, aí quem teve ingresso não pôde entrar depois, quando eles fecharam. Tinha gente entrando produto de ventilação, vagabundo invadindo, quebrando tudo, foi assim. Igualzinho a final da Champions em Paris, pô. Pois é. Pelo amor de Deus, cara. A grande verdade é que aparenta que as duas, falando no UEFA e Comembol, estão subestimando o poder de movimentação de pessoas e de aglomeração que essas finais podem ter. O Dark Home é bom pra mim, nada de novo, porque a Libertadores e a Sul-Americana são uma zona. Então, isso pra mim já é um absurdo, não só pelo evento, mas, cara, o que aconteceu ali era uma parada de calamidade pública. Podia ter morrido gente, cara. A galera foi pisoteada. Sim, exato. A galera tava entrando produto de ventilação, gente. Isso aí parece filme de ação. Pera aí. Parece mesmo. Aí, sabe, aí você vai ver, e os caras estavam falando que grandes eventos, até quando foi aqui no Brasil, tem aquela primeira leva de policiamento que você só passa quem tem ingresso. E eles já param na primeira. Aí, pra na segunda, ser rápido. Sim. Só passou o ingresso impresso. Não, já foi. Na Libertadores. Lá não tinha a primeira. É? Ah, então todo mundo que tinha ingresso não já ia. Não, cara, lembra não? Na final de 2021, que tinha que era longe pra caralho. Era um 17 checkpoints. Você chegava... É, exato. Tem ingresso, tem aí. Tem ingresso, tem. Tem ingresso, tem. Não, e tipo assim, você tem uma entrada que tipo, o cara pega teu ingresso, vê, e você passa. Lá, não tinha nem policiamento aqui. Era só atrás da primeira... Não, foi a mesma questão que teve em Paris. Paris foi a mesma coisa. Era um lugar que tinha só uma muretinha que dava pra escalar, só escalou e tava dentro do estádio. Era a muretinha e a escada pra dar no estádio. E a galera entendeu, né? Que era talvez uma das últimas finais do Messi, o último jogo de Maria, um dos últimos jogos de Rames, jogos grandes, então... É, e assim, essa Copa América como um teste pra Copa do Mundo foi um fiasco. Então, assim, é... Porque acontece, galera, eu entendo que a Comembol que organiza a Copa América e vai ser a FIFA que vai organizar a Copa do Mundo. Ok. Só que o país, sede, ele tem responsabilidades. E ele tem que dar o mínimo de condições e organização, porque precisa da máquina pública. Sim. Ajuda ali. É transporte, é hotelaria, é segurança, né? Óbvio que a Comembol tem todas as suas responsabilidades, só faz merda, claro, mas, né? E assim, a gente tá falando a porra de um país que quis e quis, né? Sim. Não levaram lá, tipo, um vacidente. Eles que quiseram ter esses campeonatos. Então, eles que lidem esse negócio do campo, todas as... Cara, um horror, pô. Horrível. Um horror. Ridículo, pô. Ridículo. Então, ainda vai ter essa também, o Mundial, né? Vai ter o Super Mundial também. O Super... O show demorou pra caralho. Sim. Não, mas foi o Willing, né? Os caras escolheram... Sim, escolheram. Então, fazer um show maior. O problema é por que foi um show do meio? Tira essa porra do futebol, irmão. Bota antes, porra. É, faz o kick-off show, tá ligado? Que é, tipo, antes da parada. Pô, show de intervalo, porra. Futebol não combina com essa parada, não, irmão. Essas porra é... Pega também. Aí, pô. American Munch. A galera tá falando, eu tive que ficar até quase duas da manhã pra ver o Messi ser campeão, cara. Você ficou? Eu fiquei a vi tudo, pô. Nossa, não. Eu não tava nem vendo o jogo. Aí era, tipo, meia-noite, alguma coisa. Eu falei, ah, deixa eu ver quanto que já foi. Tava rolando ainda. É, eu fui. Eu tava esperando a conversar. Tava indo pegar o ônibus. Pois é, cara. Foi. E aí, assim, o... Tinha lá... Como é o nome dele? Galino? Galindo. André Galindo. André Galindo. Ele tava lá toda hora falando pro Luiz, ó. Vai adiado pra tanto. Mas não sabia. Toda hora adiado. Toda hora adiado. E o microfone ficou baixo uma hora. Não, cara. Olha, foi um horror, tá? E aí é difícil, né? É difícil, realmente. Os europeus veem essa organização, veem as imagens. É o tal do soccer, né? É o tal... É. O problema é esse, né? E... Ai, que horror. Mas aí vamos falar do jogo, né, galera? Argentina e Colômbia. Colômbia não era a favorita, obviamente, porque a Argentina é campeã do mundo e é a campeã atual da Copa América. Então, óbvio... E tem o Messi, né? É... Óbvio que a Colômbia vinha como uma seleção que jogava mais boas nessa Copa América. De fato. E... Pegou o caminho mais difícil. Pegou... Ah, é. Ainda tem essa, né? Porque pra chegar à final, a Argentina teve ganho do Canadá, pô. Equador e o Canadá, pô. Pera aí, né? Esse foi o Road to the Fire. O Road to the Fire foi o Equador e o Canadá. Então, é claro que a Colômbia ainda teve... Além de ter... Não precisou eliminar o Brasil. Mas macetou o Brasil. Sim. O Brasil não perdeu por um milagre, né? É... Porque o Borre perdeu o gol, pô. O Borre perdeu a cara, sim. Então, né? Foi pra lá. E assim, cara, que partida, que entrega da Colômbia... Tipo assim... Tecnicamente falando, a Colômbia é o time melhor, viu? Assim, do que a... Será? Eu acho, cara. Eu acho. Eu acho que tecnicamente a Colômbia joga mais futebol. Sim. Mas assim... Mas é porque a Argentina geralmente não gosta de jogar mesmo, não. Ou talvez isso. Porque o que eu vi na Argentina? Essa Argentina aí. Campeão do mundo. Tem um gênio, que é o Messi, obviamente. Um dos baros da história. Tem o... Talvez um dos melhores coadjuvantes da história. De Maria. Que é o de Maria. Sim. Que, inclusive, toda essa fase vitoriosa que a Argentina teve, sai quase tudo do pé dele. Não, ele não perdeu, pô. Porque ele ganhou, porque ele não foi de novo. E ele... É foda porque ele é tão bom e ele é tão apagado porque tem o Messi ali. Ele é muito subestimado. Ele é muito subestimado porque ele é um baita... Olha que baita jogador, cara. Isso é jogante virante. E se o Messi não tivesse o de Maria com ele, cara, ele provavelmente não teria que ganhar a Copa do Mundo, cara. Não. Não. Não teria. Afinal, contra a França, é ele que faz tudo, pô. É assim, o primeiro gol... Até sair. Quando ele sai, começa a ficar ruim o negócio, né? Então, assim, o de Maria... E fez outra partida sensacional. Tem um goleiro que vira um Godzilla, um monstro em decisão. Ele é viciado nesse dia. Ele é viciado nesse dia, pô. Ele tem um psicológico. Ele gosta demais, pô. Ele gosta demais. Ele é tipo... Assim, ele tem a cabeça do Romário, sabe? Do tipo... É tipo isso. Pô, quando tá no jogo decisivo, eu tô piroca, eu tô maluco. Vai, vem, 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 vem. A realidade é que ele pega o jogo pra ele, né? É, sim, tu também. Ele pega o jogo pra ele e ele quer pegar o jogo pra ele. Isso é muito louco, assim. E o cara que ele quer entrar no seu psicológico, é o cara que cresce. Que, tipo, porra, o cara do clube é um tigre... Um tigre, não. Um gatinho. O cara vira um leão. Ele é maluco, pô. Ele é maluco. Realmente. E aí, assim, essa final foi muito que a gente esperava que fosse mesmo, cara. Porque a Colômbia teve a bola, a Colômbia teve mais volume de jogo, a Colômbia criou mais. E só que, assim, o tempo jogava a favor da Argentina. Porque uma coisa que a Colômbia não tinha era um banco tão forte que nem a Argentina tinha. Então, assim, isso foi foda porque... Colômbia... Não, primeiro tempo, a Colômbia mandou no jogo, mas teve pouquíssimas oportunidades. Deixa eu rodando os lances aí, ô, Maurício, pra gente emenda aí. Mas teve poucas oportunidades de gol. Quase não teve. Mas teve mais volume, teve mais presença e tal. Segundo tempo, equilibrou um pouco, mas também sem muita objetividade dos dois times e tal. Quando foi pra prorrogação... E aí, afinal, tem prorrogação, né? Não foi pros pênaltis direto, né? Doido isso, né? Quando foi pra prorrogação, né? Os times estavam muito cansados. Muito cansados. Só que o banco da Argentina falou mais alto. Entrou o Lo Celso, entrou o Lautaro e eles fizeram a diferença. E paredes, né? E a Colômbia não tinha tanto, entende? Tanto que demorou pra trocar. Entrou o Borja, pô. Que foi arrumar confusão no final. A Colômbia precisava fazer o gol. Borja arrumando confusão. A questão, eu não sei se você acha isso. É que o time da Argentina, ele tem um gênio, mas ele é muito equilibrado, né? Ele é muito equilibrado. A defesa marca muito bem. Mas esse time da Argentina é marcação fortíssima. Pressão, físico, porque no físico a Argentina ganhou. É isso aí, cara. É o time que não vai encantar ninguém, não vai fazer nada muito elaborado. E não quer fazer isso também, não. Não, não tem peça pra isso, cara. Mas eu acho muito louco. E ganha. E ganha, né? Só que esse jogo específico não foi uma grande noite do Messi, né? Se vocês viram as imagens, o pé inchado do Messi, né? Nossa. Pois é. É, o Ramos ali, o Ramos jogou bola também. E o que o Messi fez, se é o Neymar que faz, todo mundo... Nossa. Que voltou pro campo, você viu? Sim. Não, o Messi foi... Aprendeu com o Ney, né? Vamos combinar, né? Olha lá. Esse lance aí, goleiro, foi muito bem. Agora, foi rica também o lateral esquerdo que o Corinthians tava até querendo de olho no primeiro momento. Bom jogador. O Luiz Dias também. O Luiz Dias não conseguiu finalizar como deveria e tal. Mas você vê, não teve muito lance. O Dibu não fez muita coisa, né? Então não teve também muitos momentos, infelizmente. Quem jogou muito da Argentina? Macalister. Muito? Nossa, Macalister é muito bom. E o Di Maria jogando muita bola também, tá? Olha se você... Os caras é bons, né? O Dibu é um filho da puta. O Dibu é bom demais. É Dibu, Macalister e Enzo. O Paredes, o Lo Celso e o Lautaro foram os três que entraram e os três fizeram a jogada do gol. Aí teve o gol que foi... Tá impedido. Tá bem impedido, na verdade. No início da jogada, na verdade. E o Messi, ele... Quem fez? Ai, não lembro qual foi esse... O Di Maria? Não sei. Eu sei que o Messi sai... A gente não pode mostrar os lances hoje, pessoal. O Messi sai machucado, depois mostra o tornozelo dele que ele realmente tava inchadaço, né? Eu gostei dos memes, né? Que a Shakira deitou no palco e aí pegaram o Messi e deitar também. E o Messi sai, né? E a Argentina consegue a vitória mesmo sem ele, né? Ele não conseguiu fazer... Não foi um grande jogo do Messi. Isso... É, mas ele machuca ali no final de um primeiro tempo, né? Não, o Arias... Saudades, inclusive. Impressionante o que o Arias fez nesse jogo. Aí o Lautaro. Não, o Richard Rios... Fala do Lautaro, velho. E depois, tá? Quando o Rames sai, entra o Quinteiro. Ah, é verdade. E o Quinteiro jogou muita bola. Muita bola, jogou muito bem. Olha a roubada de bola do Paredes ou de fogo? Foi Paredes, Lo Celso e... Paredes, cara. Olha que bola do Lo Celso é putarinha, velho. E o Lautaro finaliza em cima do goleiro. Você vê a bola, passa aqui, assim, ó. Entre as mãos. Aí, ó... Nessa câmera dá pra ver, ó. O Santiago Arias foi muito bem, né? Sim, o Santiago Arias foi muito bem pra caralho. É esse aí que eu tô falando. Falando dele mesmo, dele. Ah, o João também. Os dois? Os dois jogaram muito bom. Olha, passou a mão, a bola entre as mãos, ó. Entre as mãos. Finalizou bem demais. Finalizou bem o Lautaro e o artilheiro da Copa América, né? O Lautaro é um grande... Uma grande temporada, o Lautaro. Sim, sim. Muito gol. Mais de 30 gols. Artilheiro na Série A, né? Na Série A. Jogou pra caramba na Inter. Ganhou com o pé nas costas. Já faz... Já é protagonista da Inter de bom há muitos anos. Ganhou a Copa, a gente falava de uma forma apagada, né? O Julian Alvarez entrava e aparecia muito mais. Só que nessa Copa América ele foi muito decisivo, cara. Então eu fiquei muito feliz, assim, porque é um cara que a gente fala pouco, mas é um bom jogador, cara. Ele faz gol, cara. Ele é um bom jogador. É porque ele fez uma Copa horrível, né? A Copa foi abaixo. Foi bem abaixo, então, né? Fica essa lembrança aí. Mas, assim, eu adoraria vir aqui hoje, cara, e falar que a Argentina roubou, que não mereceu a vitória, que foi ridículo, mas não foi. Não dá pra gente dizer isso. Claro que eu tô torcendo contra a Argentina, porque isso é... É o que tem que fazer, né? É simples assim. E o Ramos, né? Porque o Ramos era o Brasil na Copa América. O Ramos era o Brasil na Copa América. Não. Na verdade, a Colômbia era. Ramos, Santiago Arias, John Arias, Rígia e Rios. É o Brasileirão, pô. É o Brasileirão, pô. É simplesmente o Brasileirão, pô. E perdeu, né? E perdeu, né? Infelizmente. Mas a Colômbia fez um baita jogo, tá? É uma geração muito boa. E, assim, infelizmente, não sei se a Colômbia, com essa geração, terá mais... Eu acho que o Ramos... Quer dizer, eu não sei. A próxima Copa América é quando, gente? Quando a gente quiser, pô. É jogada assim. É jogada assim, pô. Eu acho que vai ser em 2028. Oito? Eles estão querendo meter essa. Eles estão querendo meter essa. Mas é quando a gente quiser. Eu acho que seria bom. Mas é quando a gente quiser, gente. A gente jogou uma em 15. Depois jogou outra em 16. Uma em 19. Outra em 21. Outra em 24. É quando a gente quiser, pô. Pelo que eu tô sentindo, não dá pra ser ano que vem. Não, não vai ser na Super Mundial. Não dá pra ser na Copa. Também não. Então, ou é 27, ou é 28. Eu acho que vai ser 28. Pode ser 29. Pode ser 29. Pode ser. Entrou o Borra e o... Porque 28 tem a Olimpíada. Eles falam também junto. É a Super Mundial. Não, mas Santa Olimpíada também. É Santa Olimpíada, né? Então, entrou o Borré também. Entrou o Borra, não fizemos nada. Não, o Borra, na verdade, ele foi muito mal, tá? Porque ele resolveu arrumar confusão. Ele gosta. Tipo, faltando um pouquinho pra acabar. Ele que brigou com o Soares também, né? Ah. E aí, prisão de gol. Tudo que os argentinos queriam, é alguém querendo arrumar briga, pô. Sim. Tudo que os argentinos queriam era isso, e ele deu isso. É igual o Uruguai também. Quando acabou o negócio ali, a confusão que o Uruguai queria. Inclusive, mais um vexame da Dora Comebol foi também os familiares do Uruguai, né? Sim. Que também o pau quebrou lá naquela final. Não, foi horrível aquilo ali, né? E aí, assim, a gente teve esse final de jogo que a Colômbia, a Argentina conseguiu controlar bem depois que fez o gol. A Colômbia não conseguiu encontrar mais chances, mas também, realmente, dá pra ver que os caras não tinham mais fôlego. Não tinham. O John Harris ficou até a hora que deu, o Rames também, mas não deu. Ficou triste, porque eu tava torcendo pra Colômbia, justamente contra a Argentina. Não, e também era pra premiar a geração, né? Premiar a geração, muito boa, né? Uma das gerações, talvez desde Valderrama. É, muito possível. Desde Valderrama, talvez um dos grandes nomes da Colômbia, e agora com o Luiz Dias e o Rames. É, porque teve Rames e Falcão, né? Durante um tempo, que também pegou. É, a Falcão Garcia, né? Só que o Falcão era mais velho, e agora Rames e Luiz Dias passam no bastão também. Porque Rames também já caminha pro final, né? Também. Tá com 31, 32 aí, né? Vai próximo. 33, fez 33 aí agora. Caramba, é. Então já vai estar. Começa. Começa.